Olá, meu nome é Mayara Vigian, sou aluna da Escola Maria Mendes Holanda do Vale, no município de Pacatuba, e venho aqui te convidar para assistir a live no canal Rede Pra Tec, sobre prevenção da gravidez na adolescência, que será realizada no dia 16 de fevereiro, às 14h, e o YouTube será gratuito com direito a certificado.